Eu não acredito que eu não consigo vencer nesse jogo, eu tô há três horas aqui, cara. E se eu parasse um pouco pra respirar? Aí sim, hein? Sentiu o oxigênio que vem do ar? Valeu, Caiaque O2. Bora jogar. Caiaque O2, uma nova fragrância exclusiva da Natura pra você. Tchau.